E é direto aqui do espaço Mesoclínica, que já tem muitos anos aqui em Porto Alegre, que já faz parte da vida de muitas gaúchas, que nós vamos conversar com o cirurgião dentista Dr. Marcius Wagner e hoje vamos falar de implantes, que são uma maravilha, não é? Ainda bem! Ainda bem! Então assim, um olá a Carmen, um olá ao nosso amigo, nossa amiga que está nos assistindo pelo canal 20. Então assim, hoje nós vamos falar sobre a revolução da odontologia, que são os implantes dentais. Falando de uma maneira bem simples, o que é o implante? O implante é um parafuso que a gente coloca no osso da pessoa para substituir um dente perdido. E eu posso ter vários dentes de implante? Pode ser todos de implante? Pode! Então vamos lá assim, quem é que pode fazer implante? A pessoa que perdeu um, dois, três ou todos os dentes. Qual é a condição básica para se fazer o implante? É ter osso. E se não tem? Se não tem? Se não tem, a gente faz uma cirurgia prévia que é o enxerto. Tá. Que é para a gente repor aquele osso perdido. O enxerto ele pode ser da pessoa mesmo ou pode ser de material sintético. O que é importante ressaltar para o nosso amigo, para a nossa amiga. Independente do tipo de implante que nós fazemos, ele é um procedimento rápido, eficaz, moderno e sem dor. Ao contrário do que muita gente fala, ah, eu passei dor, sofrimento. Não, não tem dor. Nem antes, nem durante o procedimento e nem após o procedimento. Então nós temos aqui, cara, para ilustrar. Então, por exemplo, nós temos aqui a pessoa desdentada, certo? A pessoa desdentada hoje, a opção normalmente é uma dentadura, que ela fica caindo da boca. Claro. Ela pode fazer implantes para fazer uma prótese removível, só que é uma prótese que fica bem firme e que não cai. E ela pode, ela tem que tirar para dormir? Isso. Não precisa para dormir, apenas para escovação. Então pode ser feita uma quantidade menor de implantes para fazer uma prótese removível, certo? É muito difícil como eu estou antiga, tirar para dormir e botar um copinho do lado. Mas muita, muita gente ainda passa. Não, imagina que está do lado do marido e vai tirar a prótese para dormir, não dá mais. Tem muita gente que passa esse constrangimento, não? Ou então pode fazer uma quantidade maior de implantes e fazer uma prótese fixa, que nós chamamos ela de protocolo. Então essas são as opções para quem é desdentado. Para a pessoa que perdeu um dente lá que outro, então a gente pode pegar o modelinho aqui. Olha, faltou um dentinho apenas. Faz o implantezinho e repôs aquele dente ali, ponto. Claro. Ah, eu tenho uma falha maior, dois, três dentes. Pode ser feito um, dois ou três implantes e repor os dentes também. Claro. Então assim, é importante ressaltar também a qualidade do material utilizado. Então independente do tipo de prótese, o material é de altíssima qualidade, então a pessoa vai reestabelecer a mastigação, vai morder, vai na churrascaria sem problema algum. Sem nenhum constrangimento. Claro, porque muita gente olha assim, ah, isso eu posso comer, isso eu não posso. Não. Com o advento dos implantes, pode comer qualquer coisa sem temor algum. Vai reestabelecer o convívio social, porque vai poder conversar, vai sorrir sem o risco dela voar dois, três metros adiante. E assim, segurança é tudo. E principalmente, rápido, eficaz e sem dor. E o resultado? Excelente. A gente não precisa nem falar o que faz pela autoestima de uma pessoa. Exatamente, exatamente, exatamente. Qualquer dúvida, quer se informar mais sobre os implantes, é só dar uma ligadinha aqui para a mesoclínica, falar com o doutor Marcius Wagner. Vai estar aqui à disposição, não é, doutor? Com certeza, a gente sempre está à disposição. Com os avanços, a gente não precisa mais ficar desdentado. Podemos sorrir sem culpa e sem preocupação alguma. Sem esquecer, ó, gente, que o sorriso abre todas as portas, não é? Obrigada por hoje, viu, doutor? Eu que agradeço. É claro que nós vamos estar aqui no Espaço Mesoclínica para falar mais sobre saúde e beleza para vocês.